Música Ministro do Interior Francisco da Costa Guterres Ateten Polícia e Migração Precisa a Operação para EMA Estrangeiro Sira e Arrelar Nunebel identifica a MNB Magviola Lei e Mediação onde reporta para Sira e Arrelar Nunebola Sira e Arrelar Eu considero que abandono voluntariamente o sistema do território, estamos sendo reduzidos ao serviço. Antes, na Polícia e Departamento de Investigação Criminal, na Polícia e Imigração, ralo-identificação para cidadãos chineses em Lima e edifícios de companhia China Harbor Timor LDA e a audiência de lei também desconfia o uso do serviço turístico ou de relatividade de negócio. João Carlos, Rafael dos Reis, GMA.